Atleta Nenida, Rússia Federação Alterofilismo Timor-Leste, preparado, participa em jogos para a qualificação IKUS e a Tailândia. Nós temos jogos olímpicos, o calendário se realiza para a Paris, Moralidade Rússia Federação Alterofilismo Timor-Leste. Nós temos a seleção de atleta Nenida, onde participa em jogos para a qualificação IKUS e a Tailândia, Fulham Arsutinang. Nós temos os requisitos em Bemaquia, bem-vindo atleta selecionada em Roma, nós participa em jogos olímpicos. Mas, obrigatoriamente, tem que participarmos em jogos para a qualificação IKUS. O presidente da Federação Alterofilismo Timor-Leste, Vicente de Carvalho, atleta refere-se a dar uma alohada preparação com a técnica física IKUS e a nação Tailândia. Nós temos que preparar o foco na Olimpíada, em Paris. Nós temos que preparar o atleta para o treino na Tailândia. Também, nós temos que preparar o atleta para a qualificação IKUS para a qualificação IKUS, para a qualificação IKUS, para a qualificação IKUS, para a qualificação IKUS. Nós temos que preparar o atleta para a qualificação IKUS, para a qualificação IKUS, para a qualificação IKUS. Olimpíquo foi resistido em três partes. O trabalho do IOC foi preso para a presidência do IOC foi preso para a presidência do IOC. Então, nós estamos em Paris, sei lá, estamos em categoria. Nós estamos em Fulham Março, nós começamos a batalha, em parte da cidade turística de Thailand, de Bangkok, nós estamos em 11 de março até 17 de abril. Nós estamos em Dallatolu, nós estamos em ASEAN GEN, em Paris, em Doha, em Qatar, agora nós estamos em Fulham Março até 17 de abril. Atleta referência competente e clases em Fulham Março até 17 de abril. Na Twitter Kalendario participa durante o Fulham Raysing. Então, nós estamos em Fulham Março até 17 de abril. Antes, a Federação Haterofilismo Timor-Leste participa na batalha. Nós estamos em ASEAN GEN, em Fulham Março, em Fulham Março, em Fulham Março, em Fulham Março. David González, XMN.